Oi gente, tudo bem? Eu sou a Esther, essa é minha mãe, a Lourdes, ela trabalha aqui em UPA de Valinhos e todo dia ela sai cedo pra trabalhar e dobra turnos de 12 por 36 naquele UPA pra ajudar vocês e a mim nessa guerra invisível contra o coronavírus e o nosso recado é fique em casa por mim e pela minha filha por todos nós é isso, um beijo